Chama a árvore em ponto, ok? Alves de Oliveira Correndo Gianluca Tiago É quanto? Vamos lá Tiago Primeiro Vamos começar pelo conselho, ok? O rapaz vai dar o comando, tá bom? Ah, quer tirar a máscara? Se você quer tirar a máscara, pode tirar assim, depois de perguntar, ok? E, já, eu tiro aqui, com o comando, 준비! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Dois 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 Tentar o chumbi e relaxar, não precisa dar o tranco, tá bom? Tiago, mais para trás, Tiago não, desculpa, Gian, mais para trás Pode ir, dá um passo para trás, bem grande Quero Quero Se a gente ir o guia sem comando Quero ver mais firme, ok? Aumenta as bases Jumbi Cidio Cidio É É É É É Cidio Manda É E É É Manda Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro, cinco, seis, sete, 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 set 5 passos atrás Pode ir mais atrás Pode ir mais, 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 mais Ok Marque sua Marque sua, ok pessoal? Técnico de defesa, tá bom? Vamos avançar Perna direita Perna esquerda, desculpa Aí você aperta a esquerda Aperta direita, desculpa aqui, desculpa aqui Desculpa aí, a gente vai começar com o Rápido B, parema aqui Ok? Claro, deixa eu ver Rápido, primeiro movimento, tira o atoral, ok? Vamos lá, é rápido B, parema aqui 1 2 3 Olha a frente Olha a base 5 6 Tira o ator 1 2 3 4 5 Tira o ator 4 5 5 Tira o ator 1 2 3 4 5 5 Tira o ator 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 4 4 4 4 5 4 4 5 5 Tira o ator 4 4 5 5 2 3 4 5 5 Tira o ator 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 8 8 6 6 7 7 7 8 9 10 10 11 11 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 24 20 20 25 21 22 22 23 24 25 25 24 25 23 24 24 35 27 25 25 26 27 Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, tira o outro lado, mano, show, pode relaxar, pode virar, ajeita do bolso, se quiser. Cheirou? Manda para frente, por favor. Aí, tá bom. Técnico de chute, ok? Direito atrás, chumbi! Todo chute com pirata, eu quero agora, ok? Ajeita do bairro, ajeita do bairro, ajeita do bairro, ajeita do bairro. Abre-te aqui e a mão. Abre-te aqui e a mão. Abre-te aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Troca de base. Um. Dois. Três. São melhores de vocês. Quatro. Cinco. Troco de perna. Pit-ball. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Cinco. Trocou de base. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Trocou de perna. Pit-ball. Dois. Trocou de perna. Trocou. Cinco. Trocou. Tão de perna. Vem a mais frotar um pouquinho, aí, show Um Dois Três Quatro Cinco Continua com a frente, ok? Não tirou a linha da frente Agora fique mal Tá quieto aí Um Dois Três Quatro Cinco Soca de baixo Um Dois Três Quatro Cinco Troca de baixo Aí, vamos para levar a dois Troca de baixo Um Dois Três Três Quatro Cinco Troca de baixo Um Dois Três Quatro Cinco Três dois Cinco Quatro, cinco, braque de base, um, dois, três, quatro, cinco. E aí? Olha, bom, né? C'mon! Tio, a direita do bom? Os palácios são de um lugar. 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 Os palácios são de um lugar.